É aqui na rua de Jauma Farias, no número 250, no bairro do Torreão, onde funciona o posto fixo do Balcão de Direitos. Um programa da Secretaria de Justiça de Direitos Humanos de Pernambuco, que realiza a emissão gratuita de documentos, inclusive o registro tardio. A gente chama de registro tardio aquela certidão de nascimento que foi feita fora do prazo, que está sendo feito fora do prazo, ou seja, fora do prazo estabelecido pela lei. Para dar entrada na unidade de saúde, para fazer um cadastramento num programa ou benefício social, tudo isso numa instituição de ensino, para ingressar numa instituição de ensino, essa pessoa precisa estar em posse desse documento básico e acessar, entre outros, serviços e programas, seja do governo ou qualquer outro tipo de serviço que demande esse documento da pessoa. No último domingo, o Enem trouxe como tema da redação esses problemas, enfrentados por aqueles que não têm registro de nascimento. E se tornam invisíveis para o país, sem acesso a nenhum direito. De janeiro de 2019 até agora, 61 processos de registros tardios foram concluídos no Balcão de Direitos. Desses, 29 foram só este ano. Por exigir investigação e análises detalhadas, as pessoas aguardam em média de dois a seis meses para ter o documento nas mãos. Todos os serviços aqui prestados, eles são gratuitos. A gente tem as segundas vias de certidão de nascimento, casamento, óbito. A gente também faz a verbação de divórcio, nos casos em que as pessoas já se divorciaram, tem uma sentença de divórcio, mas não fizeram a verbação, o registro, no certidão de nascimento, de casamento, perdão, que estão de fato divorciadas. Dentre outros serviços que a gente, como disse, são todos gratuitos. Dentre outros serviços que a gente, como disse, são todos gratuitos. Dentre outros serviços que a gente, como disse, são todos gratuitos.